Como criar promoções irresistíveis e aumentar as suas vendas. Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo pra gente aprender um pouquinho sobre como criar promoções, oportunidades de vendas e qual a diferença entre oferta e promoção. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e fique por dentro de conteúdos incríveis que diariamente são postados aqui através dos nossos especialistas. Gente, pra começar esse vídeo, eu quero falar sobre a diferença entre promoção e oferta. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Oferta é a forma como você cria o valor do seu produto. Como que você vai lançar, como que você vai divulgar. Tudo que você vai fazer pra gerar valor do seu produto para o seu cliente final. E promoção é um desconto financeiro agregado em cima do seu produto. Então sempre que você ouvir sobre promoção, lembre que é um desconto financeiro. Existem muitas pessoas que só compram quando vêem a palavra promoção, porque querem sentir que estão ganhando de alguma forma um desconto financeiro sobre determinado produto. E existem diversas maneiras de você trabalhar uma promoção, de você trabalhar uma oferta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, pra você montar a sua oferta, montar a sua promoção, você precisa entender qual é o público que você quer atingir. Quem são os seus clientes? Qual é a faixa etária? Qual é a persona que você quer atingir com aquela promoção? Não necessariamente você vai atingir a todo o seu público, todos os seus leads, todos os seus possíveis clientes. Às vezes você vai segmentar e vai atingir só a uma determinada quantidade de pessoas. Então é muito importante você entender qual é o produto que você vai colocar em promoção e qual será o cliente que você irá atingir. Feito isso, é muito importante que você defina a região. Se essa promoção vai atingir a todo o Brasil, se vai atingir apenas a região Nordeste, a região Sudeste, enfim. Qual vai ser a região que você irá focar a sua audiência pra vender esse produto? Em terceiro lugar, é muito importante você fazer um estudo do seu produto, entendendo todos os custos que você tem com ele, custos do produto, custos de mão de obra, custos que você vai ter com essa ação. E definindo isso, você vai poder estabelecer qual vai ser o valor do desconto que você irá aplicar sobre o seu produto pra que você não tenha prejuízo. Gente, isso é muito importante. Muitos vendedores, às vezes, fazem uma promoção sem analisar o produto, sem estudar, sem, de repente, conversar com o fornecedor pra poder ver o que ele pode favorecer a ele em relação ao benefício e desconto do produto pra que ele possa oferecer isso pros seus clientes e acabam tendo prejuízo. Então, é muito importante você fazer um estudo do seu produto, custo que você tem e montar ali qual vai ser a sua margem de desconto tendo lucro. Depois de definir quem é a sua persona, qual a região que você vai atingir, qual vai ser o valor do seu desconto, é muito importante que você defina o período que você vai aplicar aquele desconto. Se ele vai ficar ativo por uma semana, por um mês, se vai ser uma campanha sazonal, dia das mães, dia dos pais, é muito importante que você entenda qual será o período e que você honre a sua palavra em relação a esse período. Já falei isso em alguns outros vídeos, essa parte de honrar a nossa palavra na promoção é muito importante pro vendedor. Muita gente perde vendas, perde a fidelidade dos seus clientes por não honrar o seu período de promoção. Depois de montar tudo isso, você vai pra parte de audiência, de mídias sociais, por onde você vai falar com o seu cliente. Você vai montar um grupo de WhatsApp, você vai falar através do Instagram, do Facebook, vai utilizar todas as mídias, por onde você vai conversar com a sua audiência pra que você possa falar sobre essa promoção. Definindo todas as etapas sobre a criação da sua promoção, vamos para os tipos de promoção. Você pode criar promoções, por exemplo, Pague 1, leve 2. Isso é um tipo de promoção muito comum. Às vezes você tem um estoque muito grande de um determinado produto e você quer fazer uma queima de estoque. Então você estipula ali um valor em que você não tenha prejuízo. Isso pode ser utilizado muitas vezes na parte de alimentos, porque às vezes é um produto mais ferecível, tem uma data de validade. Então você consegue trabalhar um valor em que você não tenha prejuízo. Em que o prejuízo seja muito pelo contrário, você deixar de vender e esse produto passar da validade. Então essa estratégia do Pague 1 e leve 2 é bem interessante pra quem trabalha no ramo alimentício. Outra estratégia é o cupom desconto. Esse cupom desconto você pode trabalhar nas redes sociais, trabalhar através de clientes para outros clientes. O cliente compra, ganha um cupom de desconto pra ele passar pros seus amigos. É a famosa indicação boca a boca, funciona muito bem. E você pode colocar isso até atrelado ao seu produto, quando o cliente recebe, abre a caixinha, e ele vê lá que ele tem um cupom de desconto. Isso gera até um incentivo pras pessoas, às vezes, quererem postar nas redes sociais, falando da sua loja, falando que tem um cupom de desconto. Então é algo bem interessante pra você trabalhar também. Outra estratégia é o cashback. Gente, o cashback é maravilhoso. Porque o cliente compra, ganha um crédito por um determinado período, e o que ele faz? Ele quer comprar de novo. Então ele vai até a sua loja e faz uma nova compra pra poder utilizar aquele cashback. Existe também a oportunidade de você trabalhar com frete grátis. Isso também é muito interessante. Muitas pessoas se prendem a isso. E você já pode até embutir o preço do frete ali no seu produto. Também é um tipo de promoção. Então, dependendo aí da região que você vai atingir, você pode estipular uma promoção de frete grátis e divulgar isso de forma aberta na internet, nas suas mídias sociais. Outra estratégia muito, gente, muito, muito, muito forte é grupos de WhatsApp, lançamentos explosivos. Ou seja, criar diversos grupos, juntar os seus clientes nesse grupo e somente pra essas pessoas você fazer uma divulgação de uma promoção. Inclusive, falando sobre isso, nós vamos ter uma aula completa e totalmente gratuita essa semana te ensinando a como fazer um lançamento explosivo, como vender através do WhatsApp. Então, já aproveita, já se inscreve nessa aula e depois você vai me contar como é que foi pra você o que você aprendeu de forma completa sobre o lançamento explosivo. As duas últimas estratégias de criar promoção são os combos, que assim como o Pag1 e Leve2, você pode criar combos ali de produtos que vendem com produtos que não vendem. Exemplo, às vezes você trabalha numa livraria, você vende livros e você tem um livro que um título que sai bastante com um título ali que não sai tanto. você pode juntar um combo ali aonde esse produto, esse produto que não sai, você consegue vender ele pela metade do preço pra fazer um fluxo de caixa, pra girar ali a mercadoria. Ou, enfim, determinados produtos ali, roupas, acessórios, que você pode montar como um combo pra que a pessoa compre e leve. Montando isso com muita sabedoria, né, porque não é uma venda casada, é um produto ali onde você compra no combo. E o último, gente, que eu adoro, eu acho incrível, é o desconto progressivo. Isso aumenta o volume de compras de um cliente, ou seja, se ele tá entrando na sua loja pra comprar uma roupa, por exemplo, ele vai sair ali do seu site com três, quatro peças de roupa, porque ele vai ver que ele tem um benefício conforme ele vai incluindo mais peças no carrinho. Então, se com uma blusa ele não tem desconto e na segunda peça ele tem 10%, por que não aproveitar pra levar quatro peças com 40% de desconto? E isso, muitas vezes, movimenta ali a loja, faz com que as pessoas queiram, de fato, ter esse desconto progressivo. Depois de fazer todas essas ações, enfim, é claro que você não vai fazer todas de uma única vez, você vai selecionar ali qual ação você vai fazer em qual período. Então, você pode escolher, por exemplo, no dia das mães, fazer de um determinado formato, no dia dos pais de outro, no Natal de um outro formato, enfim, você vai escolher qual ação você encaixa melhor na época do ano e é muito importante que você, dono de e-commerce, você, gestor, faça uma análise de dados após essa promoção. Ou seja, fazer um levantamento de como essa promoção foi para o seu e-commerce. Quantas vendas você fez, quantos leads você gerou, quantos cliques você teve, quantas pessoas entraram no seu grupo de WhatsApp, qual foi a movimentação, o engajamento nas suas redes sociais, a interação do seu público, a participação dos seus clientes, escolher feedbacks, fazer um contato de pós-venda com os seus clientes, escolhendo feedbacks sobre a compra deles, sobre o produto. Essa análise de dados, ela é muito importante para você saber que a promoção deu certo e qual a promoção se encaixa melhor para o seu tipo de negócio. E, gente, dica bônus aqui, por favor, não trabalhem com produtos de baixa qualidade para poder ter margem de promoção. Existem pessoas que acabam trocando fornecedores, enfim, para poder baixar o preço do seu produto e, muitas vezes, perdem clientes que já são até fiéis à sua marca por entenderem que a qualidade ficou aquém devido a uma promoção. Então, gente, quando a esmola é demais, todo mundo desconfia. Então, assim, por favor, façam promoções que sejam ali factíveis ao seu produto e que você realmente esteja ali dentro da margem do mercado. E eu espero que vocês estejam conosco na nossa aula do lançamento explosivo porque lá nós vamos falar muito sobre estratégias de vender através de grupos de WhatsApp. E, claro, se você ainda não é um aluno assinante do e-commerce na prática, eu te convido a fazer nossa assinatura, a se tornar um aluno e conhecer diversos dos nossos conteúdos. São mais de 30 cursos ali disponíveis para que você possa aprender todos os dias e fazer um grande faturamento no seu e-commerce. E seguindo nesse tema de promoções, clique no próximo vídeo e assista e aprenda como criar promoções através do ChatGPT. Fala, pessoal! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo promocional em minutos com a ajuda do ChatGPT para você divulgar o seu produto no Reels, no TikTok e até usar como referência para influenciadores. Vem comigo que eu vou te mostrar. o que eu vou te mostrar Obrigado.